Desce novinha, desce, 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 desce na mulher Não me vê sentar, não vai igualar quando me sentir I love you baby Esse é o macete da mina aqui É o santo rebolando Esse é o Matheus Jaiber, o antigo do momento Ela vem de quatro pen, vem de quatro no quadradinho Ela vem de quatro pen, vem de quatro no quadradinho Ai Calica, bateu o Jai do Youtube É puta baralha, entendeu? Não me vê sentar, não vai igualar quando me sentir I love you baby Esse é o macete da mina aqui Eu santo rebolando Com para a mão Te amando, te amando o seu nome Ela vem de quatro pen, vem de quatro no quadradinho Ela vem de quatro pen, vem de quatro no quadradinho Embapado não, nega Matheus Jaiber É só meu tá A, 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 troçuda, poncareta